oi gente e aí tudo beleza olha nós aqui de novo mais uma gameplay aí no canal lw games trazendo aí novidade hoje dia dez de outubro de mil novecentos e dois mil e dezenove brincadeiras a parte hoje dez de outubro de dois mil e dezenove galera estão sendo lançada aí a versão beta da um ponto trinta e seis para america truck simulator e eu não podia deixar de passar e tá trazendo pra vocês aí é o comunicado aí daqui a pouco daqui a pouco nós vamos adentrar aí é no jogo né mas enquanto a gente tá vai ler primeira notícia de atualização para vocês aí então quarta-feira 10 de outubro de dois mil e dezenove america truck atualização ponto 36 open beta gente vamos lá vamos ler o texto que a microsoft que a cs deixou pra gente lá no blog tá então gente lembrando que o link tá embaixo pra vocês aí aqui é eu queria anunciar também que os modos caminhões que eu não sei no último vídeo aí do ats já não funciona não funciona não ponto 36 tá galera inclusive eu vou mandar sem mod tá vou tá mandando destaque aí a notícia destaque para vocês no lugar do mod beleza vamos lá como não conversamos muito sobre essa atualização exceto no fluxo né é presumimos que seja um pouco misterioso para a maioria de vocês então vamos ver a lista antes de você experimentar a versão beta para atualização ponto 36 o america truck uma palavra de aviso primeiro evite esta versão beta se você estiver se estiver planejando concluir mais entregas no evento pink ribbon né gente eu não estou participando então já atualizei para a versão beta aí tá galera no caso aí esse evento não é aí é suportado na versão tá é se você atualizar não poderá voltar a nenhuma versão anterior do jogo como perfil modificado por 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 a versão 1.36 do jogo tá existem alterações principais incluindo uma versão salva diferente faça backup dos perfis que você esteja deseja manter da gente então quem for atualizar aí e quiser e fazer voltar para 1.35 tem que fazer o backup dos perfis aí tá ok galera senão vocês vão perder os perfis mesmos assim que atualizar para 1.36 eles modificam aí porque gente o grande foco da atualização está no direct x11 no 11.1 para ser mais exato tá gente a scs vai abandonar o suporte ao dx9 tá gente direct x9 aí então portanto a partir da atualização ponto 36 nossos jogos não serão compatíveis com sistemas de execução no direct x9 resumindo quem não tem computadores aí que tem aí acesso que tem aí é compatibilidade com direct x11 infelizmente galera vai parar de jogar infelizmente né que aí não tem aí é compatibilidade com direct x11 na máquina vai ficar não ponto 35 ali e acabou lembrando o que gente quando atualizar 100% os jogos da da ss até o multiplayer vai passar para um ponto 36 lembrem disso então gente até o multiplayer vamos perder tá infelizmente gente tá acontecendo muito isso tá galera gente eu vou tá deixando o link para vocês necessário dessa página aqui do blog da ss ok eu traduzi aqui com o tradutor vocês podem ver que sim o tradutor aqui em cima falei um pouquinho para vocês ok gente embora para um ponto 36 não seja exatamente empacotado com o novo conteúdo ela serve principalmente para promover a alteração do direct x como um patch de compatibilidade para da lc do mapa para o próximo lc do mapa da galera não poderia deixar de colocar alguns brinquedos novos também isso inclui um reboque de tremonha de grãos e um reboque de alimentação de alimentação a granel ambos próprios e também um reboque de tanque freque que não pode ser comprados pois basicamente a mesma coisa de uma barreira está na estrada tá gente você o leva de lugar de lugar a para lugar b nenhuma razão para possuí-lo a gente é famoso cargas especiais né colocar assim não tá aí a fotinha tem a fotinha bonitinha e para ter um novo terreno para impulsioná-los nós reformulamos duas cidades no jogo base frete tegaf no arizona e santa cruz na califórnia gente então eles reformularam essas duas cidades aí tá gente que também obter uma melhoria de nos limites de velocidade publicados o órego e o novo méxico também se beneficiaram com o último além de outras melhorias gerais no sistema nos sinais e existe também algumas outras características interessantes a partir dessa atualização você poderá ver motoristas caminhões e reboques no mapa do gerente um item é perene na lista de desejos preenchido e ainda não é natal né também estamos adicionando caracteres chineses e outros não latinos também conhecidos como me e que devem facilitar a vida de uma parte da nossa comunidade por último não menos importante apropriamos aprimoramos perdão aprimoramos o anti anti aliás sim e adicionamos pinos de navegação de pretensão último dos quais permitirá que você defina lugares que deseja evitar em rota em sua rota de gps esperamos que você goste dessas novas edições mas lembre-se apenas uma versão beta aberta não uma versão pública estável para que você possa encontrar bugs e instabilidade torções e falhas então gente pode acontecer de você achar esses esses problemas aí né está tudo bem se você quiser esperar o lançamento final mas se você estiver interessado em ajudar os anos e chegaram mais rapidamente agradeceremos todos os seus comentários em nosso fórum e seus relatórios de bugs tá galera gente eu não vou falta dois parágrafos para ler ah tá durante as as betas abertas estamos operando um site alternativo dedicado a world of tricks usando para testar com segurança todos os novos recursos visite o web do world of tricks open beta para obter maiores informações além disso consulte nosso wiki de mood para obter detalhes relativos aos mods para o jogo para o jogo tá gente se você deseja participar da versão beta aberta você pode encontrar essa versão na aplicação pública e beta na steam tá ok galera eu não vou ficar aí prolongando muito que eu já falei muito o que são na página então acho que vocês deveriam lá voltar lá ler com mais carinho também tá então galera é foi lançada aí tá se você for atualizar tá gente não esqueça de fazer backup dos seus seus perfis antes tá se caso você se arrependa e queira voltar para a versão anterior gente lembrando aqui hoje tá saindo america truck simulator 1.36 para ser mais exato 1.36.0.102s tá galera eu vou estar escrevendo para vocês durante a gameplay aí tranquilo gente então eu vou parar aqui e vou voltar já já estou voltando aí eu só abri o jogo e já volto aí beleza um abraço até daqui a pouquinho oi gente nós voltamos aqui então já estamos aqui dentro do jogo do america truck simulator aí né gente eu vou entrar aqui na lista de reboque eu quero ver o que que veio diferente aqui de reboque diferente rapaziada a gente tem então tem muita coisa nova não essa granel que eu não lembro dele não lembro desse aqui não vamos ver o próximo da forma de container esse aqui já tinha visto tá bacana isso aqui então bonitinho aqui rapaziada ele vazio né vamos ver o próximo aqui o lono deslizante é muita diferença não tem né galera tá bacana aqui clip 30 bem dividem outro aí e aí Olha, bacana, hein? É, galera, até então eu vou ter que rodar pra ver que eu não me recordo qual que é novo, qual que não é aqui do America Truck. Então tá aí, galera, a versão beta 1.36 do America Truck já saiu aí. Pega nem se a madeira sai errada. É, então gente, tem que rodar pra ver qual que veio o novo, que agora eu tô na dúvida, viu? Olha, esse aqui eu não tinha visto não, galera. Esse aqui eu não conhecia não, hein? Esse aqui eu já conhecia. Olha que linda esse aqui também. Bloco de caminhões. Já existia, eu já conhecia. Esse aqui eu já tinha visto. É, galera, tem que procurar. Eu não vou adentrar, senão a limpeão fica muito comprida. Deixa eu achar uma carga aqui rapidinho. Tô tendo uma empresa parada aqui. Se a gente acha uma viagem rápida aqui pra gente ir testando aí. E aí? E aí? E aí? Eu vou pegar essa aqui só pra gente testar uma bitrem aqui. Tem muito tempo no dia de uma bitrem, né, galera? Então a gente vai pegar essa carga ali. A gente vai ficar um pouquinho... Eu vou nem chegar ao final não, mas a gente vai testando aí. Vê se aparece alguma coisa diferente aqui. Hora de pegar a entrada. A gente vai testando, hein, galera. Nem liguei o webcam ainda. Só para a gente... Testando a nova atualização ainda, 1.36. Gente, aproveitar e fazer aquele convite que eu sempre faço, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, beleza? Tranquilo? Gente, vamos lá. Pelo que eu já rodei aqui, pelo que eu já fossei, não tem muita mudança, não. Na verdade, é como diz lá no blog, que a gente deu lá agora, né? Vire a direita. Eles estão fazendo aí uma base para receber a nova DLC que está vindo, que é o TAR, né? E... E estão banindo o DirectX 9, galera. Estão banindo o DirectX 9. Então, o que acontece? O computador aí que não tem... É... O computador aí que não tem... O DirectX 11 disponível, né? Que não seja compatível com o DirectX 11. Gente, infelizmente... Se não atualizar... Se não atualizar seu computador, galera... Se não atualizar seu computador, galera... Não vai estar... Mais jogando aí... As versões do jogo do ECS. Eles querem... Abandonar de vez. Siga em frente. É, tá jogando redondinho. É... Lembrando que eu tô usando o gráfico no... Meu no... Coloquei no simples ultra, tá? No máximo. Rodando. E aí, 60... FPS aí, tranquilo. Agora que deu uma caída que eu tô na cidade. Ficava pra 44. Mas a média aí de 60 FPS mesmo. Então, gente... Mudança mesmo, em real. Não tô vendo muita coisa, não. É assim, não. Mas, é... Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né, galera? Eu acredito que essa semana também deve atualizar em 1.36 da OETS-2, galera. Vire à direita. Então, galera, é isso aí. É... Um evento... Aí, ó. Uma outra coisa que eles aumentaram também foi a quantidade de eventos inesperados aí que aparecem aí do nada, né? Passei no vermelho, galera. Mantenha-se à direita. Aqui já tem um evento aleatório, tá vendo, ó? Eu vou ter que passar por uma outra rota porque eu não vou conseguir entrar ali, ó. Pô, sai da câmera zero. Gente, apareceu muito evento... Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Muito evento aleatório aí. Só pra vocês verem isso aqui, galera. Aí, ó. Já bateram um carro aqui, né? Então... É uma coisa que eu tenho observado que aumentou esse tipo de evento aí também, galera. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu não vou terminar essa viagem com vocês pra gente não ficar com extensão. Porque a ideia é dar notícia do lançamento da versão open beta e da 1.36 no America Truck Simulator. Não saiu ainda do Euro Truck. Gente, eu não vou atualizar o Euro Truck Simulator enquanto não sair oficial, tá? Pessoal, eu vou só atualizar o ATS porque quase não uso o mod dele mesmo. É muito pouca coisa que eu uso. Eu gosto de usar mais o mapa original. Né? Exceto aqueles caminhões que eu estava divulgando. Deixa eu encostar esse caminhão aqui enquanto isso. Pessoal... Sai. Aí deu, né? Eu não atrapalho o trânsito. Acho que a faixa de cá tá... A faixa de cá... Mesmo. Uma faixa só. Então, galera, voltando da falando. Então, eu não vou atualizar o Euro Truck Simulator enquanto não sair oficial. Tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Até a nossa próxima gameplay, se Deus quiser. E eu... Fui. Espero que vocês tenham curtido essa notícia da atualização do American Truck. Beleza? Valeu! Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri